Lança fogo, Senhor, paz até esse pântano Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta Trago uma dor do peito, mas a mesma dor do Senhor Contra a situação Lança fogo da fé no meu coração Moisés olhando o seu porto estravizado É pelo desejo, sem o filho de Deus É a dor de Jó É a dor de Jó Joguei o dia que nasceu E é a mesma de Davi contra o gigante Se encher é a revolta É a revolta no peito de Jó Que representa a dor de Deus Na luta pelo estilo e ser na fé Dança fogo, Senhor, paz até esse pântano Acorde ela, meu Pai Acorde ele Acorde, meu Deus Pega uma dor Pega uma dor do peito E a mesma dor Contra a situação Lança fogo da fé no meu coração Vocês, pessoal, lança fogo Na fé, gente Tem que ser na fé Tem que ser na fé Vamos lá Sinto uma grande revolta Toda a igreja Trago uma dor no pé E a mesma dor Canta por revolta Canta por revolta, pessoal Canta pra vitória Nós vamos pra batalha Nós vamos pra batalha Fica mais amigo Diga um pouco o que mais Vocês, são vocês Vamos lá Quem cantar na revolta É só quem vai pra guerra Eu quero lutar Eu quero lutar Crie a minha palavra Jamais falhará E lança fogo Oh, meu Pai Vai ser o ano da vitória O ano da vitória, meu Pai Eu sinto uma grande Tá no maluco do peito Tá no maluco do peito E a mesma dor Contra a situação Lance o fogo da fé No meu coração Vocês, por que clamas a mim? Moisés, digam o povo o que mais Também me revolta Também me revolta Vem meus escolhidos Na força da derrota Agora procuro Procuro valer-te Me quero lutar É a tua espada Eu sou o Senhor Vai dar bem nesse gântaro Estou indo pra guerra Sinto uma grande revolta Tá no maluco do peito Tá no maluco do peito Contra si Meu coração Só os homens, lança fogo Os homens de Deus Vamos descer o vale Vamos mudar de vida, pessoal Nós vamos lutar Nós vamos lutar Mas vai mudar Tá ligado, pessoal? E a mesma dor Senhor, aqui estão os valentes Aqui estão os valentes Os que não têm medo da guerra As mulheres agora Lança fogo As mulheres valentes Que não têm medo da guerra Vamos lá Sinto uma grande revolta Sinto uma grande revolta Toda a igreja É o amor do peito E a mesma dor Do Senhor Toda a situação Toda a situação Lança o fogo da fé No meu coração Amém! Graças a Deus!